Rapazes, Senhor Jesus, me traz uma palavra para edificar a sua fé. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamasse, E chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus hoje, ele pode te curar. Clame a ele, clame mais alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo que a multidão te atrapalhe, continua clamando mais alto, porque o Mestre vai te atender. Amém?